Oi meus amores, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Bom, esse vídeo é mais a continuação do vlog anterior, que eu tava mostrando pra vocês algumas coisas e acabou que eu não consegui finalizar. E eu vou mostrar o que eu não consegui gravar pra vocês no outro vlog, tá? Pra quem não viu o outro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards pra você entender a continuação do vlog de hoje, tá? Eu falei pra vocês que eu ia pintar as tampinhas dos potinhos de tempero, lembram? Quem não lembra, eu vou deixar um takezinho pra vocês verem. Bom, eu não consegui fazer isso ontem, no caso eu gravei esse vídeo na segunda, soltei ele ontem pro YouTube. Hoje já é quarta-feira, ontem choveu pra caramba, choveu muito, gente, então não tinha como eu pintar ontem, porque não tinha como secar. Hoje o tempinho já tá bem melhor, já tá querendo sair um solzinho, então eu resolvi pintar hoje. E, gente, eu tô muito ansiosa, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então se eu não fizer logo isso, gente, é capaz de eu dar um troço, sabe? Então eu vou fazer logo e quero ver tudo bonitinho já, eu quero comprar temperos também. Então, gente, bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, já coloquei aqui as tampinhas, ó, esses aqui tão vazios que eu vou tirar também as tampinhas agora, pra pintar. Então elas tão assim, ó, que é da papinha mesmo, e eu vou tá pintando todas. Eu não achei, gente, a cor rose gold, eu fiquei muito triste, mas eu achei esse cobre que é quase parecido, ó, um pouquinho a coisa. Então, a rose gold é essa tinta aqui, deixa eu ver se foca, ó, o rose gold. Mas eu encontrei esse daqui, eu acho que vai dar uma parecida, né? Então eu vou separar tudo aqui pra começar a pintar, eu vou pintar lá fora pra não sujar tudo aqui. E eu vou levar vocês junto comigo pra vocês verem o processo, tá? Então bora lá pro quintal. Bom, gente, vim aqui pra fora, aí coloquei todas as tampinhas em cima desse tapete de chão, porque eu não tinha nenhum papelão. Aí eu vou pintando uma por uma. Encontrei esse aqui também, que é de um pote de vidro, e eu vou pintar ela também, depois eu mostro pra vocês o que que eu vou fazer. Tá? Então eu vou começar aqui a pintar. Bom, gente, pintei todas elas. E tá ficando assim, não sei que horas que vai secar, acho que vai demorar bem um pouco, porque eu acho que eu pesei um pouco na mão. Mas ficou assim, vou deixar elas aqui fora, pra elas secarem. Ai, gente, mas eu amei essa cor. Tá bem parecido com rose gold, amei. Bom, gente, as tampinhas estão lá secando, acho que vai demorar um pouquinho, porque o tempo também não tá lá essas coisas, sabe? Tá aquele negócio, né? Chove, não chove, faz sol, não faz sol, enfim. Então tem que esperar a boa vontade ali de secar. Espero que seque ainda hoje, porque eu quero postar esse vídeo pra vocês ainda hoje, em tempo real. Então rezem, por favor, pra dar certo. Agora, gente, eu vou dar uma organizada na sala, vou tirar o tapete, vou bater, vou passar pano. Como eu falei pra vocês no vlog anterior, gente, você tá chorando. Que que foi? Caiu. Que que foi? Caiu. Então, eu tô fazendo assim, como eu falei no vlog anterior, sempre eu tô fazendo uma coisa diferente aqui em casa. Na segunda-feira eu organizei a cozinha toda, o banheiro eu lavei também. E eu dei só uma lavadinha em umas louças, mas a cozinha já tá organizada. Mas a sala precisa de uma atenção, eu vou passar um sif na minhas cadeiras aqui. E vou tirar o tapete, vou bater e vou passar pano aqui no chão. O que que tá acontecendo aí? O que que está acontecendo aí? Vocês estão brigando, é? Vou tirar o tapete, vou tirar tudo que tá aqui pra limpar, porque o Nicolas sempre tá brincando por aqui. Vou limpar as cadeiras também, que elas estão meio sujinhas. Como vocês dão pra perceber aqui, ó. Tá bem sujinha, então eu vou limpar ela com sif e com uma esponjinha. A mesa está assim, ó, uma zoninha. E é isso, gente. Então, simbora organizar essa sala. Música 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 Bom, gente, acabei, a sala está limpa. Ó, tirei o tapete, bati lá fora e coloquei de novo. Dei uma limpada ali, limpei as cadeiras, está limpíssima. Olha, gente, voltou até o amarelo da cor, que tava bem sujinho. Aí ficou limpinho. Aí ficou limpinha as cadeiras, o chão também passei pano com desinfetante, o tapete está limpinho. Aqui a mesa também está organizada. Ó, tudo bonitinho, chão limpinho. E o Nicolas querendo fugir. Às vezes eu deixo aberto aqui, pra ele ficar olhando lá pra fora. E é isso, gente. Então, sala está ok. E eu estou acabada. E agora, gente, eu vou dar uma olhada. Arthur, fica ali com ele, pra ele não cair. Agora eu vou dar uma olhada aqui, como é que tá as minhas tampas. Se já secou. Ai, gente, falta pouco. Porque essa tinta aqui, gente, fala que é uma cobertura boa, né? E a secagem é rápida, então eu tô vendo que a secagem tá bem rápida mesmo. E é isso, gente. Agora eu tô morta com farofa. Eu tenho que sentar aqui pra me organizar, porque eu vou gravar um vídeo também agora, mostrando os produtos de... Mostrando os produtos que o Nicolas tá usando. Então eu vou botar tudo ali em cima do tapete, que aí eu vou tomar um banho e daqui a pouco eu já gravo. Que é o vídeo de amanhã. E é isso, tá meio corrido. Eu vou esperar só as tampinhas secar pra colocar lá no lugar pra vocês verem como é que... Gente, tomei um banho e fiz uma makezinha, bem simplesinha. Que eu não sei me maquiar, mas eu queria tanto aprender a me maquiar. Acho que eu vou passar a ver vídeo no YouTube, sabe? Tutorial. Pra eu poder fazer uma maquiagem bem legal. Então eu coloquei uma roupinha, coloquei esse vestidinho, ó. Aí eu vou gravar o vídeo daqui a pouco. Vou gravar o vídeo sobre os produtos que o Nicolas mais usa. E agora eu vou almoçar. E, gente, já está sequinha as tampas. Então assim que eu acabar de almoçar, eu vim mostrar pra vocês aqui no registrado. Gente, ficou muito lindo. Aí abriu um solzinho e entrou assim na varanda. O sol aí secou mais ainda. E, gente, estou muito feliz que o resultado que eu queria deu certo. Então é isso. Assim que eu acabar de almoçar, eu mostro pra vocês agora. Porque eu tô com muita fome, gente. Sério. Eu nem tomei café da manhã direito. Porque agora eu tô evitando café. Tomei uma vitamina com pãozinho e... Só isso. E até agora eu tô com fome. Agora é uma hora. Agora são uma hora da tarde. E eu tenho que correr pra editar esse vídeo ainda. Então é isso. Alguns momentos depois... Gente, almocei. Parece que minha boca tá suja. Almocei agora. E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou os potinhos. Porque eu tenho que gravar outro vídeo. Então eu vou mostrar logo pra vocês. Também eu tô muito ansiosa, gente. Ficou a coisa mais linda do mundo. Vocês estão preparados pra ver a lindeza que ficou? Então, gente. Já fica de inspiração aí pra você. Você que tem... Pra você que tem aquele vidro com as tampinhas feia. E você quer jogar fora. E você pensa em jogar fora. Não jogue não, gente. Que vocês vão ver o que dá pra fazer com aqueles potinhos de papinha. O outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês também. Que é pote de doce. Então bora lá. Que eu vou mostrar pra vocês agora, gente. Que coisa mais linda do mundo. Tchau, tchau. Gente, olha como é que ficou. Ficou a coisa mais linda. Porque tá escuro aqui. Não dá pra vocês verem direito? Dá? Olha como é que ficou a coisa mais linda, gente. Meus temperinhas. Com essas tampinhas. Cor de cobre. Ai, gente. Amei. E fiz esse aqui também, ó. Que eu tinha. Aí pintei a tampinha e coloquei o sal aqui nesse pote maior. Então vocês vendo de longe, fica assim. Ainda tem esse daqui que sobrou. Que eu vou comprar tempero pra colocar. Aí vai preencher aqui. Vai ficar muito bonito, gente. Esse espaço aqui. Com os meus temperos. Aí ficou a coisa mais linda, gente. Amei. Olha isso. Ai, gente. Tô muito apaixonada. Vocês gostaram? Comenta aí se vocês gostaram. Gente, eu fiquei muito apaixonada pelos meus potinhos de tempero. Então é uma coisa bem simples. Que você pode deixar bem bonitinha a tua cara. Eu achei que ele ficou bem parecido com o tom de rose gold. Ficou bem bonito. E, gente. Sério. Tô apaixonada. E sobrou bastante tinta. Então eu vou ver se eu apronto mais algumas coisas com aquela tinta. Eu vou até esconder do meu marido, gente. E é isso, gente. Então comenta aí se vocês gostaram, tá? Então se você tem aquele potinho de vidro com tampinha. Gente, não jogue fora. Reutilize. Compre uma tinta pinta. Vai ficar bem legal. Então é isso, gente. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tenham acompanhado, tá? Não esqueça de deixar o like. Se inscrever aqui no canal. Me siga também lá no meu Instagram. Que sempre eu tô postando também algumas dicas, decorações. E tem outras coisas. Interajo bastante com vocês também lá nas histórias, tá? Então eu vou finalizando esse vídeo. Porque eu tenho que gravar outro vídeo. E vou correr pra existar esse aqui pra postar ainda hoje, na quarta-feira. Tá? Então é isso. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.